Então, Champa, como é que vai ser aqui? Eu... Tô ansioso logo pra ficar forte logo E entender o que tá acontecendo aqui Ahn... Aqui não tá acontecendo nada O que tá acontecendo aqui é eu que te pergunto Zeno Ah, tá, não Enfim, quem que vai me treinar na real? Vai ser você? Vai ser o Avados? Como que vai ser isso? Era pra ser a Avados, mas ela tá um pouquinho demais atrasando Hum... Tá Eu percebi que essas poucas luzes que nós tivemos Já comecei a ficar bem mais forte Hum... Uma coisa que eu sempre... Que é sempre a Avados no Entrenouvo É com isso daqui, ó Coloca isso daqui no seu corpo Provavelmente você, como é um deus Vai sofrer o mesmo efeito que eu E não vai sentir nem um pouco de... De diferença, mas tenta Peso? Peso Deixa eu... Colocar então Aqui Vou colocar tudo isso aqui, não Só que se colocar um Ah, então tá certo Então Vem... Só isso daí eu acho que vai adiantar Consegue se movimentar bem? Tá um pouco lento, mas eu consigo Eu sei que meu corpo não é acostumado Mas eu consigo se movimentar bem E se você ativar seu turbo? Tem movimento muito rápido Mas assim tá bom Tá bom? Tá bom assim Isso aqui vai me ajudar no quê? Oi? Isso aqui vai me ajudar no quê? Ah, vai aumentar sua resistência, né? Ah, tá Então tá bom Vamos treinar primeiro a sua resistência física Depois eu vou tentar concentrar você E te deixar um pouquinho mais rápido Tudo bem, então Então vamos Pode me bater Posso bater? Vai, fica à vontade Pode me bater Eu não vou... Nossa, mas eu nem te faço nada Me sinto fraco Você tem que tirar bastante Um pouquinho da minha vida Até que eu tô 10% do poder Você até que me aguenta Agora eu liberei o máximo que eu posso É, agora tá sendo... Tá adiantando Vou aumentar um pouco mais de 10% Pronto Pronto? Então vou aí 30% Eu quero um treinamento Eu quero... Como pode dizer pra você? Eu quero aprender Como que eu posso desenvolver algo novo Eu tenho que sentir ira Eu tenho que sentir raiva Ou porque eu sou da raça Shin Eu tenho que ser mais calmo E concentrar mais em alguma coisa de natureza Essas bababissas aí Não sei Alguma coisa que eu desenvolva algo novo Que eu fique supremo Isso aqui Em uma questão de lógica Os terráqueos são rápidos Os Sayajins são fortes Os Kaioshins, como vocês, são mais sábios Mas, por você ser mais sábio Você consegue controlar mais o seu fim Então isso talvez te deixe mais com mais vantagem do que os outros É, porque minha raça, a raça Shin Que é a raça dos Kaioshins Tem muito poder oculto Só que nunca usamos Porque nós... Bom Os antigos, né? Porque eu vou usar muito bem isso Você tem ambição, isso é bom Sim Então eu quero... Provavelmente a Vado sabe alguma resposta sobre isso Já que ela é um anjo, né? É A Vado sabe de tudo, praticamente Não quer, então, voar Vamos voar aqui Foca em mim E... Lança uma rajada de kick Rajada de kick? Como é que eu vou fazer isso? Você não sabe lançar poder? Ah, eu não tenho Depois que eu me transformei no deus Kaioshin Eu perdi Você não sabe lançar poder? Não, eu não tenho Eu não tenho Eu não aprendi mais depois É uma longa história É uma longa história isso Meu Deus Por enquanto eu não tenho Eu preciso aprender Resistência física Você precisa de carne, alguma coisa? Não, eu tenho tudo Então pode... Continuar me batendo Tá Eu tô cansando muito rápido Eu não tô aguentando muito Será que eu tô com alguma resistência? Será que você bater... O que acontece? Vai Vamos testar então Só regenerar aqui um pouco o meu ki Tô defendendo Eu vou sair um pouquinho da forma deus Porque isso pode... É Não deu tanto dano É, eu tô ganhando bem mais resistência Comparado à primeira vez que eu tava aqui Isso porque você tá com peso É Então acho que isso aqui vai ter algum sinal Enquanto eles não vão poder trabalhar muito bem junto Eu vou... Tô virando... Daqui a pouco eu viro o melhor professor do que a Vale Você vai ver Eu não sei se você sabe, mas... Eu tenho muitas ambições Meu objetivo principal Presta loucura Mas pra você tanto faz Eu vou... Aniquilar Todos os humanos Do seu universo É, ué Do meu universo Daqui não Ué, você liga pra esses humanos daqui? Eles me dão comida Ué, que estranho Ah, bom Cada um cuida do seu universo de jeito que acha melhor, né? Mas pra aniquilar todos eles Eu vou precisar que o Bill seja destruído, né? Porque senão ele vai querer interferir em alguma coisa Porque ele tá muito estranho Mas tudo bem Aí você pode contar comigo Então tudo bem Então vamos continuar aqui Porque tem um longo treinamento pela frente ainda Vocês tem alguma... Treinamento de... Acho que isso aí vai ser só cavados mesmo, né? Já que eu fiquei sabendo que elas... Os anjos que treinam a deus, né? Da destruição Isso daí Você sabe de muita coisa É... Kaioshin sabe de muita coisa Xanfai É, eu sei disso, mas... Eu não sabia dessa que... Que um anjo era tão poderoso assim Agora tá explicado Por que tem o Dejinhan Que fica do lado do Zen Entendi agora Mas enfim Deixa pra lá Acho que isso é assunto que Eu não devo me interferir tanto, né? Isso... Você sabe que tipo Eu tô só te treinando mesmo Pelo mesmo assunto Que eu não deixo você destruir a Terra, né? É essa aqui, né? É essa Terra Não, essa aqui eu não... Eu não tenho interesse alguma nesse lugar aqui Meu interesse é sair daqui É tudo uma questão de negócio Exato Eu vou te ajudar com um Bios E você vai me ajudar Em desenvolver alguma coisa nova Eu sinto que eu posso ter algum poder novo Porque como eu te contei Eu já me fundi a um humano Um Saiyajin Pra ser mais... Exato Então Com o Saiyajin Eu consegui desenvolver isso Quando eu me transformei Agora eu posso usar Kaioken Eu meio que absorvi Então eu não sei se eu tenho Não sei se foi por causa da super esfera do dragão Ou alguma coisa assim Só que eu não consigo ficar muito tempo com isso Meu corpo ele não aguenta Será que a Vadas tem alguma resposta pra isso? Falta de energia? Acho que resistência, não seria? Eu não aguento Alguma coisa física Eu quase morro usando isso Vocês são bem especialistas em questão de... Coisas de ki É ki eu tenho muito Mas o problema é que meu corpo não tá aguentando Eu libero... Isso que eu não libero tudo O Kaioken Eu queria liberar o... O máximo possível Como... O da última vez que eu enfrentei Certa pessoa que liberou 100 vezes Só que se eu liberar 100 vezes o Kaioken Acho que meu corpo explode Isso seria legal Não, não seria legal Não, apesar que eu não ia morrer, né? Porque... Por enquanto eu sou imortal Que loucura! É, por enquanto eu sou imortal Por enquanto, né? Porque quando eu me fundi Eu quero saber quem que é o guerreiro mais forte desse universo Caso o Avados ou... Eu só sei que... O Daishinkan tá entre os 5 mais fortes Do pai e da Vados Não, mas eu quero saber desse universo aqui, né? Ah, do universo Não da... Não do planeta De todos Eu não quero nem me meter com o Daishinkan Você vira essa boca pra lá Não quero nem chegar perto dele Se ele descobre... Você não tá entendendo, mas se ele descobre Alguma coisa que eu quero fazer lá na Terra E conta pro Zeno Ferrou! Se o Zeno não gostar Ferrou! Eu sou excluído do universo Então não... Sei lá Pode me bater pra ver se eu ganho mais resistência Certo Diminui um pouco minha força Você tá aguentando até Mas é... Mas é bem complicado É Se você aguentar 10% do poder da destruição É porque você tá ficando forte Tá ficando Eu quero liberar o máximo, o máximo, o máximo de poder possível Mas não vai, ó Eu não consigo mais usar Deixa... Ai, meu Deus É, eu preparei Come Tenta aguentar isso aqui Se você aguentar dois tapas disso É isso que eu tô defendendo Nossa É Não dá Ainda não tô no nível de Deus de destruição Jamais Eu perdi muito tempo procurando solução e como sair desse universo aqui E agora eu tô fraco Mas eu tenho umas coisas boas Eu tenho a minha fusão que eu posso fazer e ficar tanto tempo que eu quiser E eu tenho o Anel do Tempo Talvez isso pode ser útil Eu tenho que conversar com a Vados Já que ela que treina a Deus da destruição Mas... Eu tenho que saber alguma coisa oculto sobre a nossa raça Porque eles são bem velhos, né É, eles são... Eles têm muita experiência Sei lá, que ela parece até ser programada Então Provavelmente ela sabe alguma coisa sobre a minha raça Que eu possa aprender alguma coisa nova Porque eu sei que nós somos especialistas em fusão Já que nós temos brinco Mas... Eu não sei o que pode acontecer Fazendo uma pergunta Olha só, pensa bem O que você... Você vai ter que se colocar em ordem Você já reparou que... Do mesmo jeito que a minha terra é preciosa pra mim Por causa do que eles me dão A terra do universo 7 também pode ser? Mas é Por isso que eu tenho que destruir ele Aí que entra a sua ambição Você pode destruir o seu irmão Que te deu tantos problemas E eu destruo aquele universo Que eu tenho nojo Simples Tá bom, vai Deixa eu me bater Vai, esse treinamento ainda tem que... Eu quero desenvolver Alguma coisa nova Eu preciso desenvolver Alguma fusão Não sei Eu não tô conseguindo liberar aqui Eu preciso que a base chegar logo Ela deve ter alguma coisa nova Que eu possa aprender Eu preciso Ficar com raiva, 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 raiva E muita raiva Porque querendo ou não Eu tenho sangue de Sayajin junto Já que eu me fundi Eu não sei o que eu vou fazer Sim E o seu poder aí que multiplica o... O poder? Não A sua técnica que multiplica o seu poder É muito... Pode ser muito bem usado É bem útil Então me treine mais Até a vada chegar Vai Pode continuar Tchau 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 Tchau